E aí galera, aqui é o Abcinto, não esquece de apoiar a série pra ter mais e mais episódios Eu vou colocar uma grade aqui, mano, porque o bagulho vai ficar louco No meu carro ainda, valeu, cara Cadê o baú, mano? Tinha um baú aqui, deixa eu ver se cadê Zoou tudo do baú E galera, tipo, se vocês olharem o mapa em volta Eu nem vou subir aqui, vai que explode tudo essa plantação A gente conseguiu arrumar uma maneira de arrancar aquele lagamento lá Escoama água tudo, mandamos pra São Paulo Não tá mais submersos os mapas É que isso aqui tava do nosso lado e tava lotado de água, isso aqui, tudo cheio Só dava pra ver a ponta do castelinho ali E nem dava pra perceber que é castelo, porque passou 50 vezes aqui, né? Só a pontinha de longe, não sei o que é, parece uma pedra E aí, vai lá ou vamos pegar o carro? Não, vamos lá, de carro, lá, dá uma coisa preguiçosa pra ir aqui do lado Não, deixa aqui perto Eu vou falar pra você que eu não posso correr, vou quebrei as perninhas É, então tá difícil aí Não tem um negócio pra curar aí, não? Depende, eu não lembro o que que precisa, deixa eu olhar aqui Vamos ver Tomara que aqui não tenha zumbi, né? Não tem nenhum problema assim Arruma uma madeira e um scrap metal que eu faço matá-la pra você Madeira que tá tenso Aí, aqui eu não passo mais Sério? Tem zumbi vindo Ah, zumbi tá de boa, ele vai ficar preso mesmo Não gasta aqui, irmão, o agente, né? Tem que ir na exército, pô Eu sei, mas é que eu tô sem nada aqui pra bater nele Não vou bater na mão O server é seu, vai lagar pra mim Eu que vou tomar os danos E eu não tenho mais bondagem Vai no mu, vai no mu Ó, só na giradinha, ó Ó o desespero batendo Tá dançando sempre aí, caramba Porrozão aqui, cara Vem pra cá, ele vai bugar, ele não consegue atravessar água, pô Mais fácil Dá, ó, por onde que passa aqui? Desce Ah, eu vou nadando What? Nossa Ele passou pela bordinha ali, tá ligado? Caralho, tipo assim, né? Ó, trouxa, você não passa? Eu passo Calma aí, deixa eu colocar mais uma branca aqui Que tá difícil o negócio, cara Eu tenho um martelinho aqui, se você quiser Você tem algum aí? Não, eu tenho esse aqui Nossa, só o papo do cara Eu comi o de martelinho aqui Eu vou pegar o negócio Ai, meu Deus, tem que abaixar aqui pra bazar Eu vou aqui por cima, se dá a volta ali Tá, tô aqui dentro Achei a roupinha Nossa, caralho O que você achou aí? Onde você tá, tipo, aqui no meio, né? É, não sei o negócio Eu fui ser que tu tá pra pular de novo Não esqueci que eu não potei Quanto tempo que demora, gente, pra voltar? Não volta Nossa, quebrei minha perna Que bizonho, mano Não sabe nem subir minha escada Serte que eu não fiquei com sangramento, caraca Tanto chapéuzinho Nossa, um pra cada Eu vou até pegar pra fazer mais um Tem como É, tem como Nossa Os dois aqui, isso aqui Fazer uma banda Olha aqui, mano Você é louca, chorreira Quebrei a perna, maluco Aí deu pra fazer um do rosinha ainda Nossa, aí sim Eu já tô com a perna quebrada Entrou lá, merda, viu? Vamos pegar uma madeira aí Tem scrap metal? Não, não tem Nem se pular de um carro ali Já era É Aqui que eu falei pra você, ó Nem te vejo Ah, não dá Onde você tá? Porque tem que dar pra passar Aqui do lado Ah, você subiu aqui? Ah, subi, né? Acho que não tem nada em cima Era mais na parte de baixo ali Aqui, gente? Olha O que que é isso aqui? Chemical Eu não vejo Deve ser mod que você tá usando Eu arranquei todos os meus Mas não tô usando mod Ah, então agora você tá, meu amigo É, fala que eu não tenho espaço Mas eu tenho espaço pra engaçar É, então É bug Deixa eu colocar aqui pra cima Deixa eu ver É, não dá pra pegar É É, tá cinza ainda Piscando que nem maluco ali Pô, só tinha um chapéuzinho Pra pegar aqui? Você ganha disso, hein? Quebrei minha perna, cara Somos dois Nossa senhora Tem umas luzinhas muito loucas Aqui na minha tela Deixa eu ver Aqui é pra esse lado aqui da montanha É OVNI Cadê? Nossa, você falou tanto do Hero O Hero tá jogando Trove Nossa Olha o vício, olha o vício Agora ele vai lá pro exército lá Pro cidade submerso Que não tá mais agora Sim A água já escoou, já Passou Explica o negócio Por que você não trouxe o carro aqui? Eu falei, né? Vamos de carro É preguiçoso É que ele não consegue correr Por que eu tô falando É triste, cara É a madeira aqui Vamos pegar a madeira aqui, ó Peguei, peguei Dá murrão com a martelada Ok Eu tava olhando pra ver se o carro tá ali Bota aquele leve desespero Você não tem a serrinha? A serra é pra fazer depois, né, amigo? Mas você tinha, não tinha? Tem uma serra Então, ó Carta a árvore aí, mano Então, tô derrubando Ó, dá uma aqui Direita aqui, né Ó, já era Vou ver Iniciou o Trove de novo Esse bizonho Ih, tá bugado, hein Tá bugado, hein Aí já faz duas Já porque Tá tenso, né? Tenso é pouco Deu merda pra quem? Eu tenho arma Só que não tenho munição Fico muito triste Tenta conseguir scrap metal Scrap metal? Isso, não Só tem os dois Nosso carro aí do lado, pô Vai destruir nosso carro Não, tá maluco Destrói, não É isso que eu tô falando, né Olha isso, não tem nada Não tem nenhum carro em volta Não, deixa eu dar uma olhada Vou ir pra frente ali Não, não tem, não Que triste, cara Tem um corpo bombeiro aqui Mas acho que não tem carro lá Você que tá cantil? É Eu tô com sede Eu só vou pegar a plantação ali Colher e plantar E a gente já continua Ah, não Vai ter que dar uma volta De qualquer jeito Não tem nada aqui, não Eu tenho uma frutinha Muito louca aqui Que eu vou experimentar Pra ver o que que é É a... Ah, eu não consigo subir no carro Pra pegar a plantação Ah, se fodeu É que se eu pegar Não vai dar pra plantar Então, tipo, dá pra pegar Não, não, tem uma estratégia aqui Vem aqui Não, vai Sobe naquela árvore Tem como subir Nesse tronco de árvore aqui? Vou tentar Não, porque tá lá no par Tem a parte mais baixa Lá de lá Aham Tenta subir Nossa, nenhum carro Não dá? Não dá É, não tem mais Só tem esse aí Que é o perno mais baixo O negócio Que não precisa pular Depertado Deixa eu matar esse zumbi aqui Vem aqui A gente tem que achar um carro Que vadia Me mordeu Só tem um É, vamos Vamos pra cidade ali A gente Calma aí Você tá no grupo, né? Sim Se quiser passar em cima dele Fica à vontade Vou limpar um pouquinho a área aqui Nossa, coloquei o negócio Atrás do carro Ficou uma lerdeza só Ah, esse carro aí Tá bugado Nada de carro aí? Não Ele tem que consertar esse aqui ainda Tá pegando fumaça Nossa, não perde não, maluco O zumbi que tá atacando Nossa, o zumbi que foi pra lá Chega aí Acerta aí Oh, o cara vem com o espinho pro meu lado Ó, o zumbi tá vindo Pronto, bota o zumbi Vai, 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 vai Pit stop Vamos ver esses dois aqui Tem mais isso aqui Aqui, ó Passa na delegacia aqui, ó O que que tem aí? Vou passar aqui pra ver Já tá livre Vê aí, eu vou ver aqui nos bombeiros Tomara que esteja uma arma aqui Meu Deus do céu Precisa de armor, gente Só tem uma pistola Ah, verdade, gente Tem arma, cara Transforma em scrap metal É, mas Na verdade Só tem aquela outra arma lá, né Deixa eu dar uma olhada Pra ver como é que tá A minha arma aqui Essa aqui tá com 75 É que eu tenho duas pistolinhas aqui Eu vou tentar usar elas Vê que é o que tá com sem munição E taca Virar scrap metal já da vez Eu vou tirar a bala aqui É, pra cá não tem não Você tá no bombeiro aí, né Hã? Tá no bombeiro aí Tô Deixa eu fazer a volta Pra chegar aí O carro dá uma acelerada de início Depois ele freia, tá ligado? Parece que tem alguma coisa puxando nele Pronto Ah, não acredito, cara Árvore errada Que a gente pegou a madeira É a árvore branca? Hã? Tem que ser da outra A gente pegou da Aquela madeira mais escura Não Vou até dropar aqui Até desenho Tem que ser a mais clarinha? É E onde tem? Aqui só tem escura? Não é a branca É pior que só tem Aqui, aqui, aqui Do lado aqui Ah, do lado aqui Olha, tem um cemitério ali Olha o navio lá na frente, tá vendo? Esquerda O cara olha pra direita Não O navio tombado lá na frente Depois eu olho melhor É, aumenta a sua distância aí, pô É, tá Tá difícil aqui Aumenta a sua distância nos 200, eu acho Aí Eu vou sair Você não vai ter que ir nadando Mas dá pra chegar lá Deixa eu ver aqui Ok Uma frutinha Vem animinho, frutinha Olha o Steelzinho aí Desmancada Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Certinho Agora tem a Scrap Metal Que a gente vai ter que arrumar Eu tenho a minha arma aqui Só que eu Ah, eu quero ficar com ela, mano Só não tem munição Nunca Qual que é? Não, essa daí não? Essa aí é rara? Tá maluco? Sim, por isso que eu tô falando pra você Só tem uma bem pro strike Tem munição? Tem Putz É, eu vou tentar destruir a minha Só que eu acho que vai ficar faltando um Scrap Metal Ainda É, não vai ter que achar, limão Mas faz bem achar Ó, eu consegui fazer uma tala Eu vou fazer o vento Eu vou Como o próximo episódio vai ser seu Pega ela Aí se precisar você já vai mostrando as coisas Uhul Eu posso ficar pulando Bem maluco agora Ó o bullying É, tem bala A outra ali não Transformado, só um pouco Por que tem essa escada aqui do lado? Tem coisa em cima? Já pode ver? Não Eu vou aqui nesse zumbi É... Tem um copinho Ah, pega Eu tenho coisa de remédio aqui Eu tenho dois copinhos aqui já E eu tô com quase Lotado de infecção Ó o Cachuros aí do seu lado Ah, morri Matei isso Ó, aqui é Igual que eu ia chegar pra salvar sua vida Tem nada? Não cheguei ali Tem mais um zumbi Deixa eu dar um head nele Vai dar fé É, eu dei head Só que não morreu Tem comida aqui Cemitério, né? Tanto sentido É oferenda pros mortos Que nem que elas do macumba Tá ligado? Ó, 57% Dá pra comer? Vou comer Eu tô com 30% Na verdade eu tô precisando também Eu posso pegar isso No caminhão ali Deixa eu ver Quanto é que tá esse negócio Que 62% Vou beber isso aqui Cadê o frutinho? Aqui Manda o copinho aí Tem tijolo? Não, né? Puta, o frutinho me fudeu Aqui, ó Capinho Cadê o outro? Aqui, outro copinho Não, mano Não só Não tem espaço pra isso tudo Vou pegar a usar isso Deixa eu ver Água Ah, mas é isso aí Vamos encerrar aqui Dá um tia aí pra galera Falou, galera Não esquece Que na descrição aí Tem a playlist De todos os episódios Da série aí E deixar aquele like Que o Maroc tem E bater mais episódios Então é isso aí, galera Vamo todo mundo que assistiu Como eu me sento falou Se curte o like, favorita Se inscreva aí Pra receber mais vídeos A playlist tem aí na descrição Confira os episódios anteriores E a gente se fala Logo mais aí O próximo episódio Vai ser no canal Tá aí Meu Twitter Facebook Tá aí na descrição Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu Tchau 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 Tchau